Agro, do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você. Um programa do sistema CNA Senar. Hoje você vai conhecer a história de um produtor de leite do Piauí que conseguiu melhorar a qualidade de vida da família com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar. E veja também como o projeto Campo Futuro, da CNA, tem auxiliado produtores na tomada de decisões estratégicas no campo. Um ponto de encontro entre produtores e apreciadores de vinhos no Cerrado Brasileiro. A Expovites 2024 apresentou 250 rótulos para degustações e harmonizações. O Agro, do campo pra você, está no ar. Veja como a assistência técnica e gerencial do Senar tem contribuído para o aumento da renda e melhoria da qualidade de vida da família de um produtor de leite no interior do Piauí. Acompanhe. O produtor rural Oswaldo Fontenelle não conseguia superar a produção de 12 litros de leite por dia. A propriedade fica no município de Piracuruca, no Piauí. Foi quando conheceu a assistência técnica e gerencial do Senar. A partir daí, a realidade na fazenda mudou. E hoje, graças a Deus, a gente está com 350 litros, né? É buscar e se entregar e, de fato, aplicar a assistência que dá certo. Para alcançar esse resultado, foram implementadas mudanças na produção, no manejo do rebanho e na estrutura da área de trabalho. Esse curral não existia. Aqui tinha esse bezerreiro, tinha essa casa, só que não tinha ordem. Mudou tudo, reformou, entendeu? Não tinha piquete. Não tinha praticamente nada disso que vocês estão vendo. Era só mesmo as quintas de capim nativo, perene e os animais. Aqui, por ser uma região aqui do Nordeste, né? É muito... É um período que a gente tem abundância de pasto e outra não. E com o pasto esteja rotacionado, a gente consegue ter essa abundância o ano todo, né? A quantidade adequada para o gado o ano todo. Com mais leite todos os dias, o produtor esbarrou na dificuldade para fazer o transporte do alimento até o laticínio. Seguindo as orientações do técnico de campo, o produtor investiu em dois tanques de resfriamento na propriedade. Acho que a gente tirava o leite e saía 15 quilômetros de distância aqui na carretinha, que a gente chama reboque, né? Na moto, faça chuva e faça sol para deixar este leite todo dia, bem cedo de tarde, né? E isso, o tanque de resfriamento mudou bastante a realidade nossa aqui. Os produtores vizinhos também saíram ganhando. Isso porque o Oswaldo fez do reservatório um espaço coletivo. Daqui para São José é 15 quilômetros. Aí eu ia duas vezes por dia lá. Aí quando veio o tanque aqui, que ele botou aqui, melhorou tudo, porque a minha casa é bem ali e estou perto do tanque, né? A gente, somos oito produtores e hoje a gente produz mil e trezentos litros de ar, né? E a maioria dos produtores aqui são atendidos pelo Senar. E esse trabalho coletivo trouxe ainda mais ganhos para o produtor. Ele não tem luxo. O lucro dele total é de 50%. Ele consegue. Hoje ele ganha pelo laticínio. E isso é uma ajuda muito boa. Para o futuro, o produtor já tem planos. A recria dos bezerros. Com isso a gente tem uma vaca mais jovem e com menos tempo, né? Com dois anos a gente está conseguindo ter uma vaca na propriedade e com as próprias bezerras da gente. E com mais renda, o produtor conseguiu melhorar a qualidade de vida da família. Entre as conquistas está um carro novo na garagem. Não só para luxo, né? Mas é a necessidade aqui. A cidade mais próxima fica a 16 quilômetros. E a nossa cidade aqui mesmo, que é Piracuruca, que é o nosso município, fica a 30 quilômetros. Então um carro já ajuda bastante na locomoção, né? E não para por aí. Com mais lucro, o casal de produtores se prepara para dar início à reforma da casa, em busca de mais conforto para a família. Eu me levanto aqui todos os dias de manhã, já daqui a um dia almejando, né? Ter minha casa própria, casa melhor, né? Dar uma vida melhor para o meu filho. O planejamento também inclui uma viagem para São Paulo. Oswaldo quer reencontrar duas figuras especiais. A gente está se planejando para o final do ano aí, a gente levar a família para ver a mãe da gente, que mora em São Paulo, né? Mora ela e meu irmão lá. A gente está trabalhando para isso aí. É um projeto da gente para o final do ano. E tem uma novidade. Para você, produtor rural que recebe assistência técnica e gerencial do Senar, e precisa de ajuda para melhorar sua produção, aproveite o CNA Fiagro. Um crédito de quem mais entende e trabalha pelo produtor rural. Veja aí. Feito por quem mais entende o produtor rural. O melhor crédito da terra não tem nada igual. Sem burocracia, crédito na mão. As menores taxas para sua produção. CNA Fiagro. Foi fácil conseguir um financiamento com o Fiagro. Ele me ajudou muito na produção, na produção de reserva estratégica, para fazer mais roças de reserva estratégica, adquirir alguns animais e ajudou muito na minha produção de leite. Estou aqui para outra área também, para ser plantada agora, na ocasião das chuvas, e recomendo a todos os produtores aí. Foi fácil adquirir o crédito e rápido. Esse é um programa de crédito e assistência técnica. O crédito é um crédito mais ágil, menos burocrático, fácil pagamento, duros acessíveis, e juntamente com a assistência, proporciona ao produtor rural uma maior lucratividade, onde a gente pode adquirir insumos, as preços melhores, com a melhor negociação, podendo ter uma maior lucratividade no final da nossa lavoura. É um programa muito bom, que eu indico aos produtores rurais da nossa região. Para saber mais sobre as condições de financiamento, quais estados podem participar e quais as cadeias produtivas que estão incluídas, acesse o site cnabrasil.org.br barra fiagro. Levantar custos de produção, auxiliar nas propostas de políticas públicas e ajudar produtores rurais nas tomadas de decisões estratégicas no campo. Esse é o projeto Campo Futuro da CNA. Nossa reportagem acompanhou esse levantamento no Distrito Federal. Veja como foi. Iniciativa do sistema CNA Senar, em parceria com universidades, centros de pesquisas, federações e sindicatos rurais, o projeto Campo Futuro realizou, nesse ano, mais de 150 levantamentos de custos de produção em 20 estados do país. É importante ter referência, porque às vezes a gente está nos nossos negócios, dentro da fazenda, fazendo as nossas contas, e quando você compara, você consegue visualizar onde você está, em quais pontos, em quais variáveis se compõe o custo de produção, se você está sendo eficiente ou não. A equipe técnica da CNA se reuniu com mais de 1.500 produtores rurais nas principais regiões produtoras do país. Foram levantados os custos de produção de frutas, hortaliças, cana-de-açúcar, grãos, pecuária de corte e leite, entre outras atividades agropecuárias. Para esse ano estão previstos cerca de 150 painéis para essas diversas atividades agropecuárias, que vai desde aquicultura, pecuária, hortifrute até grãos. Então, no caso de grãos, são mais de 35 painéis em cerca de 14 estados brasileiros. E aí a gente compreende essas diversas culturas de grãos, como algodão, soja, milho, trigo, cevada, sorgo. No Distrito Federal, por exemplo, o clima influenciou o desenvolvimento dos cultivos da safra de grãos de 2023-2024. A soja atingiu a média de 65 sacas por hectare. Já para o milho, a produtividade ficou em torno de 115. Para o trigo irrigado, a média também foi de 115 sacas por hectare. Gabriel, que produz as três culturas em Planaltina, participou do painel Campo Futuro pela primeira vez. A gente mesmo até ficou um pouco assustado após o painel lá, que a gente viu que certas atividades a gente realmente não está tendo rentabilidade. Então, eu acho que isso é de extrema importância para todos os produtores se manterem na atividade e terem esse conhecimento se o que está dando resultado e o que não está dando. O mesmo aconteceu com o Eduardo. As lições de 2023 ficaram para 2024 e provavelmente seguirão para os próximos anos. Se você não levar esses custos muito bem anotados, seguir a risca, isso daí você perde o controle e acaba tomando prejuízo. O dinheiro acaba saindo no meio dos dedos e você não sabe para onde está indo. O objetivo do projeto Campo Futuro é levantar os custos de produção de diferentes cadeias do agro. Em painéis como esse, o programa gera informações estratégicas, fundamentais para as tomadas de decisão no setor rural. Os dados são apresentados ao produtor rural, que a partir desses números pode tomar decisões mais precisas na propriedade. A pesquisa também reúne informações técnicas que servem de referência para aprimorar políticas públicas em favor do setor, como as propostas da CNA para a elaboração do Plano Safra. No caso da CNA, das federações, dos sindicatos, a gente usa isso para formular políticas públicas, como trazer subsídios técnicos para o Plano Safra, para definição de preços mínimos e para a defesa dos interesses do produto rural de uma forma geral. É muito comum a gente tratar aqui com os produtores o custo tendo muito uma ideia do insumo. Ah, me custou tanto, eu passei tanto em adubo, tanto em sementes, tanto... E às vezes a gente não tem uma ideia do total do custo. São custos que são diluídos ao longo do tempo, eles têm, às vezes, uma característica diferente, mas é muito importante que o produtor tenha conhecimento disso, porque, dessa maneira, ele tem uma ideia do real custo que ele tem e aí ele pode avaliar melhor até que ponto vale a pena investir mais insumo ou menos, porque não vai ser só esse o custo que vai estar envolvido. Uma das possibilidades para ter mais renda na produção é diversificar a cultura. Os levantamentos, junto às propriedades e aos produtores rurais, também geram boletins técnicos e análises econômicas das diversas atividades agropecuárias monitoradas. Basicamente, a gente fazer o levantamento da safra, como é que foi o fechamento da safra em termos de produtividade, rentabilidade, imagem ao produtor rural e oferecer ferramentas para esse produtor se planejar, planejar a próxima safra, entender e tratar a sua empresa rural como se deve. A gente tem cerca de 35 municípios acompanhados para as principais culturas, como soja, milho, trigo, arroz, feijão. Então, a partir do momento que você tem esse acompanhamento para diversas culturas, ele consegue planejar e cultivar aquela cultura que realmente traz rentabilidade. A agricultura, de maneira geral, independente de qual ramo da agricultura seja, é uma atividade de muito risco. A gente está exposto a muitos fatores que a gente não tem controle. Então, assim, esses fatores que a gente tem controle, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível. E o painel ajuda muito a gente fazer de maneira eficiente esse controle dos custos. E a partir deste mês, serão apresentadas as informações dos levantamentos de custos de produção pelo Circuito de Resultados Campo Futuro 2024, que vai acontecer nas cinco regiões do país. E vai começar pelo Sul, no dia 26 de agosto, no Paraná, em Curitiba, para as atividades agrícolas e pecuárias. Em seguida, será a vez do Mato Grosso do Sul, no Sindicato Rural de Chapadão do Sul, no dia 31, para Cana-de-Açúcar e Grãos. Na Bahia, em 3 de setembro, onde serão abordados os custos de produção de goiaba, uva e manga, no Centro de Excelência de Fruticultura de Juazeiro. Em Minas Gerais, no dia 12, e em Rondônia, no dia 17, também em setembro. Para mais informações, acesse o site cnabrasil.org.br barra inscrição Campo Futuro 2024. E no próximo bloco, um projeto promovido pelo Sindicato Rural de Rio Verde, no interior de Goiás, e apoiado pelo Senar, tem auxiliado na recuperação de pessoas com necessidades especiais, por meio da ecoterapia. E mais, Expovites 2024, uma feira nacional que reuniu no Distrito Federal apreciadores e produtores de alguns dos melhores vinhos brasileiros. É depois do intervalo. Eu nasci e cresci no campo. É, fomos criados na roça. Quando tentaram me derrubar, eu segui em frente, como o campo me ensinou. Bom dia! Bom dia! Se você for pensar, se juntar lavoura e esporte, eles estão lado a lado, que é um esforço. Tem muita gente se dedicando para encher o Brasil de orgulho. Na minha carreira como atleta, ter orientação profissional foi muito importante. O campo, ele, nossa, traz maravilhas para nós, né? Apesar de ter as épocas difíceis. Com o sistema CNA-SENAR, os produtores rurais têm o apoio de especialistas do setor para superar qualquer desafio também. Eu sou o Vanderlei e convido a você a conhecer a minha história. Sistema CNA-SENAR O agro do campo pra você está de volta. Veja como a ecoterapia tem auxiliado na recuperação de pessoas com necessidades especiais no interior de Goiás. A iniciativa é promovida pelo Sindicato Rural de Rio Verde e conta com o apoio do SENAR. Os cavalos têm sido aliados para a recuperação física e cognitiva de crianças e adolescentes no interior de Goiás. O programa Ecoterapia Primeiro Sorriso foi criado pelo Sindicato Rural de Rio Verde há 20 anos. A iniciativa, que conta com o apoio do SENAR e da Prefeitura da cidade, auxilia no desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais. Os trabalhos abrangem as áreas da saúde, educação e esporte com a equitação. A Sandra é a mãe da Isabela, que nasceu com luxação congênita no quadril e escoliose na coluna. Desde os 3 anos de idade, a pequena frequenta a ecoterapia, mas precisou parar o tratamento por um período e essa ausência ficou perceptível. Esse tempo que ela ficou sem a ecoterapia, ela teve espasmos na perna. E assim que ela voltou para a ecoterapia, os espasmos saíram como se tirasse com a mão. Então assim, a gente realmente vê os resultados da ecoterapia, a postura dela, a tonificação dos músculos, a relação que ela tem com os animais. Então acho que de toda forma ajuda. Para descobrir o porquê da satisfação da Sandra ao falar da ecoterapia, basta notar o sorriso da Isabela quando está montada na coca, a sua parceira. Eu gosto quando a gente faz as atividades, porque a gente fica às vezes lá no gramado, e aí fica ao ar livre, e aí eu gosto mais. A Isabela tem escoliose de nível 45 graus. Então assim, é uma escoliose avançada, né? É um grau elevado. Então sem a ecoterapia, com certeza o grau estaria maior. A Isabela está estável na escoliose de 45 graus há 6 anos. Nós utilizamos o cavalo de forma interdisciplinar com esse trabalho com as crianças. Aqui hoje 80% são crianças autistas, né? Que a gente atende. Cada terapeuta que tem aqui no centro de ecoterapia, ele trabalha dentro da sua especialidade, né? A minha especialidade é como pedagoga. Então o trabalho do pedagogo na ecoterapia é trabalhar a parte física, social e principalmente a parte intelectual, né? Que envolve o processo ensino e aprendizagem. Em Rio Verde, o Sindicato Rural atende cerca de 280 pessoas com a ecoterapia. O número é expressivo e tem significado ainda maior quando descobrimos que não são só elas que saem das sessões sorrindo. Outra aluna dedicada é a Catleia, que tinha um pouco de resistência para manter o contato com os animais. Quem resolveu essa história foi o amigo Guaraná. Andar de cavalo, conversar, gostio, ficar com a tia Andréia. Muito bom. Tinha medo de animais antes? Sim. Ainda tem medo? Não. Perdeu medo por quê? De tanto andar nele. O desenvolvimento nos estudos e no contato com os animais da fazenda é uma conquista para a Elione, tia da Catleia. A motivação deles virem, deles querem ficar participando, de conversar, adquirir novas amizades com os colegas, com os profissionais, é muito gratificante. Nós tratamos de uma forma clínica, terapêutica, cognitiva e terapia irúdica. Não é aquela coisa assim, sistemática, né? É uma coisa bem simples e rápida. Então, você vê no dia a dia. A Coca e o Guaraná conquistam cada vez mais o coração da Isabela e da Catleia. Foi muito bom, foi gratificante, desenvolveu muito. Muitas partes que ela tinha, muitas dificuldades foram desenvolvidas. Eu recomendo, sim. O programa Ecoterapia Primeiro Sorriso tem se mostrado uma alternativa eficaz de tratamento que vai além dos consultórios. E por aqui, o atendimento não é só para crianças, não. Pessoas de todas as idades estão convidadas a participar. E é de graça. O contato com o cavalo é o que faz a criança progredir e também o adulto, o idoso, porque a ecoterapia não tem uma faixa etária que impede, por exemplo, a pessoa de fazer. Se tiver o encaminhamento médico, tiver o laudo médico e o psiquiatra, o psicólogo, fizer o encaminhamento, a gente vai estar fazendo o atendimento aqui. Então, pode ser criança, pode ser adolescente e pode ser também adulto. Eu acho que comprovar que a ecoterapia é realmente eficaz, eu acho que isso que faz sentido, né? Faz valer a pena. E agora vamos à Brasília com Francisco Jordão e as principais ações da semana do sistema CNA-Senar. Olá, Francisco. Olá, Eduardo. Olá, você que nos assiste. A CNA promoveu durante toda a semana, na sede da Confederação em Brasília, o encontro do projeto AgroBR com consultores e entidades parceiras. O AgroBR é uma iniciativa da Confederação em parceria com a PECS Brasil e tem a missão de ampliar e diversificar as exportações do agro. Veja outras ações do sistema CNA-Senar para os produtores de alimentos. No Supremo Tribunal Federal, a CNA participou da reunião da Comissão Especial de Conciliação e defendeu a constitucionalidade da lei do marco temporal. Em São Paulo, a CNA esteve no terceiro congresso brasileiro do agronegócio. A Confederação também participou, em São Paulo, do evento sobre negócios nos países árabes e mercado halal. E no Congresso da Andave, a CNA debateu a liderança do Brasil na segurança alimentar. Já em Foz do Iguaçu, a Confederação esteve no primeiro Fórum Brasil de Águas. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promoveu uma capacitação de técnicos para o projeto Senar Serviços ESG. A CNA também protocolou o pedido de investigação de dumping contra o leite em pó argentino. No Ceará, o projeto Retificar já atendeu mais de 500 produtores. Acompanhe essas e outras notícias no site e nas redes sociais do sistema CNA Senar. Obrigado, Francisco! Vinícolas de todo o Brasil apresentaram mais de 250 rótulos para degustação e harmonização com salames, queijos e azeites premiados. Essa foi a Expovites 2024, um ponto de encontro no Distrito Federal entre os apreciadores e os produtores de vinhos. Veja como foi! A Expovites Brasil 2024, realizada no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, em Brasília, em sua primeira edição no Distrito Federal, veio para valorizar a produção nacional de vinhos, principalmente no Cerrado Brasileiro. A gente deseja muito que o brasileiro consuma mais vinho e mais vinho nacional, porque a partir do conhecimento das degustações que a gente faz, essa oportunidade é que a região tem de conhecer os vinhos do Sul, os vinhos do Cerrado, os vinhos de coleta de inverno, os vinhos brasileiros de modo geral. Se para os visitantes já foi um prêmio ter um evento dessa grandeza, reservado especialmente para os vinhos, imagina para quem cultiva uvas a poucos quilômetros dali. E assim a gente espera com a Expovites Brasil também, ao longo das edições, que a gente consiga ter essa relevância a nível nacional, porque para os produtores, para quem produz vinho aqui, é muito importante, né? Esse reconhecimento do público brasileiro, brasileiro. Nedian tem acompanhado o crescimento da produção dos vinhos no Cerrado e sabe bem da representatividade da Expovites para o cenário regional. Vamos dizer, há 20 anos, talvez ninguém pensaria que isso poderia ser possível aqui, né? Na região do PADF. E isso se mostrou ao contrário. Então tem grandes vinícolas surgindo com grandes produtos que com certeza vão ganhar o mercado nacional e por que não internacional, né? Os vinhos brasileenses ocuparam um pavilhão exclusivo. O primeiro Sauvignon Blanc produzido na capital federal já nasceu premiado. Nosso Sauvignon Blanc é safra histórica, só 600 garrafas, jogou duas medalhas de ouro. É um vinho que está surpreendendo paladares. Isso é muito bom para a nossa cidade, muito bom para o negócio que nós estamos começando aqui, né? A gastronomia também foi um dos destaques. Produtores rurais de diversas regiões apresentaram ao público uma variedade de azeites, queijos e salames. Fazer com que as pessoas consigam experimentar, que a gente passe pela dificuldade lá na gôndola do cliente achar que o produto é um pouco mais caro e não tenha confiança de comprar por nunca ter experimentado. Então, estando aqui, escutando um pouquinho mais sobre a nossa história e sobre a qualidade do produto, a gente consegue fazer várias vendas e fazer o produto se tornar conhecido mesmo. Eu sou a quarta geração da minha família de produção de queijo e tem queijo que a gente produz com o mesmo fermento da época do meu bisavô. Desde 1945 a gente só vai refazendo o fermento. É o mesmo fermento. Então, são receitas extremamente familiares. Chefes de cozinha estavam atentos à qualidade e tradição desses alimentos. Não é mesmo, Tiziana? Mas essa parte de queijos, azeites e chargutaria está sendo incrível para mim ter o contato diretamente do produtor e provar toda a linha de produtos e eu estou fechando vários negócios aqui. A primeira edição da Expovitz já deixou uma boa impressão para os visitantes. Eles gostaram tanto da experiência que já fizeram planos para retornar no ano que vem. Eu não sei nem o que esperar para uma segunda edição, mas tenho certeza que o pessoal, eles são danados em surpreender a gente, né? Tenho certeza que eles vão conseguir. Tomara que tenha anualmente, porque vale a pena tanto para os expositores quanto para o povo de Brasília. O crescimento da produção de vinhos no Cerrado é enaltecido também por quem tem paladar refinado. Nós temos vinhos excepcionais no Cerrado, nós temos vinhos excepcionais em Brasília, no Distrito Federal, o Rio Grande do Sul comparecendo com vinícolas aqui, o que fortalece a nossa região e o vinho no país. A partir da colheita de inverno, da dupla poda, os vinhos do Centro-Oeste ganham muita importância no cenário nacional. A Expovitz 2024 reuniu mais de 70 vinícolas brasileiras e apresentou mais de 250 rótulos para degustação. E a expectativa segue alta já para as próximas edições. Nós faremos uma feira ainda maior. Ao invés de 70 vinícolas, provavelmente daremos o dobro de vinícolas aqui e muito mais expositores também da parte de insumos, de equipamentos, parte de conhecimento, né? Então será um evento ainda mais completo o ano que vem. Esse é o nosso objetivo. E chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e são possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube e até a próxima semana. Agro, do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News do Grupo Jovem Pan, dompos! Obrigado.